Olá família! É com muita alegria que eu quero apresentar a vocês o nosso aplicativo, o app da família. Sim, nele você poderá ver as notícias da sua localidade e da associação. Você também poderá ficar por dentro de todos os eventos da sua igreja e os eventos gerais. Sem contar que você poderá acessar os nossos conteúdos, os cultos e cursos gravados na sua localidade e também todos os conteúdos da associação, dentre os quais nós destacamos. As aulas do nosso programa de crescimento. Nele estão disponíveis os módulos Ser, Conhecer e em breve o Fazer. As aulas do CCL, o nosso curso de capacitação de líderes. Todos os vídeos das aulas dos dois módulos já estão disponíveis no aplicativo para você. O nosso programa de discipulado, o Projeto Timóteo. Todas as ministrações das três fases estão lá. As informações úteis sobre os ministérios de pequenas famílias e evangelismo. E claro, vários materiais e devocionais estão sendo disponibilizados com frequência. Você pode ver os projetos em andamentos em sua localidade ou os projetos da associação também. Se você ainda não baixou o app da família, faça isso o mais rápido possível. E comece a desfrutar de todos esses recursos que com certeza vão edificar a sua vida espiritual. E é bem simples para baixar. Entre na loja de aplicativos do seu celular e coloca na pesquisa Igreja Cristã da Família. Lá você vai encontrar o app da família. Muito simples, baixe, faça o seu cadastro e aproveite. Igreja Cristã da Família, formando Jesus em nós.